eu cheguei aqui para começar a minha obra e cadê energia elétrica não tinha eu falei que que aconteceu eu ligava as coisas e caí a chave ligava as coisas tá dando curto em algum lugar falei na onde nessa oficina bagunçada que nem a minha na onde tá dando curto aí arrancou tudo da tomada cai direito tudo 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 da tomada cai quer saber uma coisa vou desligar a chave geral mesmo tirar os concentro da parede tirei tudo cai eita preula onde tá o defeito achei eu tenho um aquecedor aqui que eu fiz é uma lareira zero ela sabe e ontem eu pus um fogo aqui para esquentar e esse dito cujo aqui ó ok ó olha aí ele passava lá em cima lá esquentou 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 e ficou pelado eu vou te falar uma coisa quero ver quem é que aguenta filme triste coisas que acontece todas as oficinas de Zé Ruela assim é uma oficina de um cara cabeceira faz as coisas direitinho tudo organizadinho igual meu amigo Alfredo Neto da brinjela crua aí tava top né mas não aqui a mas também não dá né meu filho deixa eu te falar uma coisa você vai falar para mim dá sim Zé Ruela é só você se cuida não dá meu filho fica aqui nessa porra nesse frio com essa neve lá fora até meia noite e depois se arruma tudo bonitinho você vai você ir para a cama tomar um banho viu fi vai uma hora cada um minuto mais cedo que eu sair daqui para mim é top velho vai no outro dia vai ver que que acontece a deixa eu ser feliz segue as cenas se inscreve no meu canal vai eu sou meio doido assim mas eu sou legal eu sou legal tem coisa que você vai gostar de ver no meu canal aqui o Nutellinha too many days in the darkness without a glimpse of the light e aí e aí Every party wants to surrender, darling, you were meant to survive With every star, we are born again Open your heart, spend this time in your head With every star, we are born again Open your heart, spend this time in your head Just like a seed in a garden, you will grow to be tall Staying out of miles of land without it You remember that churrasqueira that I was doing, that it was going to walk, open, levant, things like that It's ready, let's look at it Look how it looks, I made a die there Coloquei umas madeiras embaixo porque ali a extensão é grande Então tem umas madeiras embaixo que é para ela não envergar Quem acompanha na live está sabendo o que está acontecendo ali Aquelas partes de encaixar, os pezinhos de encaixar, a mesinha dela também aqui é de encaixar E a tampa dela de correr até aqui e depois levanta até lá Olha aí Dá para fazer nos espetos aqui, dá para fazer na grelha aqui embaixo E tem uma gaveta aqui que é para pôr o carvão para não estragar o latão Quando a gaveta estraga, você só faz a gaveta Certo Ficou top, linda Essa ficou chiqueteira Segue as cenas aí que você vai ver muita coisa interessante E não se esquece, se inscreva no canal Faz tudo o que você tem que fazer Você já sabe o que tem que fazer Tem que estar mandando, pedindo Por favor Se inscreve aí Eu estava dando uma olhada nos vídeos meus aí Mais de 90% das pessoas que assistem não é inscrito Pô, é sacanagem Você vai pisar na bola Eu vou esperar Então você vai se inscrever agora Atenção meu amigo Você vai se inscrever agora no meu canal É Se você se inscrever no meu canal Você vai ter muita sorte desse ano Você vai ser abençoado Você vai ter um ano cheio de coisa boa Não vai nada Mas se inscreve aí Não vai mudar nada o seu ano Mas se inscreve aí Um abraço para você Muito obrigado Segue as cenas que tem mais vídeos aí para frente Viu aí a churrasqueira E o fogão de lenha também Olha para ele como é que ele ficou pronto agora Pensa no fogãozinho bonito Aí ó Vamos dar uma olhada de perto Não dá zoom aí não Senão você vai ver os defeitos Por isso que eu estou filmando no escuro Não Não Mas sem brincadeira Ficou bom aí É não Coloquei Uma cantoneira ali Parafusei ela no cano Para dar o esquadro certinho Dos pés embaixo Isso aqui é de desmontar Você tira Sai fora Ali também sai fora As pedras bem colocadinhas Branca Essa cor aqui A mulher que pediu dessa cor Não vem me encher o saco Com cor de churrasqueira Porque é o freguês que manda Aqui tá E aí Tá aí ó Prontinho Falta pintar agora Essa tampa aqui Eu vou pintar ela Dessa mesma cor aqui Para ficar diferenciado Tá aí o fogão de lenha Top das galáxias Mais um Me encomenda pronta A churrasqueira O rapaz acabou de passar aqui Já levou a churrasqueira embora E já crariou meu bolso também Aqui ó Segue as cenas aí Depois a gente conversa mais Um abraço para você Até a próxima Não Não vou terminar o vídeo agora Caramba Segue as cenas aí Que vai ter muita coisa divertida ainda Para você acompanhar mais aqui E não se esquece Se inscreva no canal Pelo amor de Deus Meu querido Aperta o sininho Deixa o seu joinha Às vezes você assiste meus vídeos Fala Mas que bosta Mas tem hora que vai te sair um vídeo Que você vai falar Putz que da hora Por isso que eu falo para você Se inscreve Vai logo Aê Agora gostei Valeu Um abraço para você Obrigado Lindo Eu fiz hoje uma churrasqueira Especial Eu chamo ela de churrasqueira especial Você viu aí né O vídeo dela A primeira que eu fiz Dessa daí Eu fiz ela para mim Na verdade né Uma churrasqueira dessa Foi a que começou O meu projeto De fazer churrasqueira Porque eu fiz essa churrasqueira aí Uma vez Inventei Fiz uma para mim Pô que da hora Essa churrasqueira Gostei dessa criatura aqui Aí depois comecei a usar ela para mim Aí veio um pessoal aqui em casa Fazer um churrasco Vira churrasqueira Falou Pô velho Que churrasqueira da hora Essa é a minha churrasqueira Ah mas eu quero Putz O cara levou a churrasqueira Vem embora Aí o que aconteceu Foi aí que começou a história Ele começou Ele fez um churrasco Na casa dele Convidou lá mais uns 30 Porque churrasco Não é um churrasco Que convida 5, 6 pessoas Com uma churrasqueira De um tamanho desse Ele fez um churrasco Convidou um cunhado de amigo E aquele monte de gente Caraca Que churrasqueira top Véio Ah não Meu amigo que faz Aí começou A passada Churrasqueira 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 Quero achar Churrasqueira Quero achar Churrasqueira E essa daí Foi o carro chefe Foi na hora que eu comecei Nessas ideias De fazer churrasqueira Do jeito que o cara pede Sabe A partir dessa daí Ah eu não quero Essa mesinha Não quero Essas madeiras Bom Sem a madeira E sem as mesinhas Então eu Vai Vai Fica tanto Ah mas eu não quero Também essa tampa De correr Bom Aí Fica tanto Foi daí que começou O bagulho Do personalizado Aí eu comecei a pensar Falei Poxa vida Tem muita gente que quer Mas a pessoa não tem o dinheiro Não tem condições Mas é Enfim A churrasqueira É churrasqueira Qualquer uma É tudo igual Mas A mais sofisticada A pessoa Tem uma churrasqueira Para apresentar Para os amigos Olha aí que delícia Que da hora Essa churrasqueira Mas o churrasco Que a de 40 mil Faz E a de 10 mil Faz É o mesmo churrasco É carvão E assa carne Isso que eu acho engraçado Já vai fazer 10 anos Cara Eu fico abismado Tem hora E a minha ideia Era fazer fogão a lenha Fogão de lenha Ninguém tem Aqui no Japão Igual aqueles do Brasil Vou fazer os fogão de lenha Aí eu bolei Esse fogão de lenha Que eu fiz Tá no vídeo Também Que você viu Não vendi fogão de lenha Só vendi churrasqueiro E olha Vem Churrasqueiro O bagulho Pau tora Pau tora É que o Zé Ruela Tem muito problema Na vida dele Se não Eu vou te falar uma coisa Dá pra ter dado uma ajeitada Mas é assim que funciona Meu filho A vida Do nada Eu comecei a fazer churrasqueira E hoje eu moro no Japão Tenho a minha casa E faço churrasqueira No Japão Aí tem muita gente Que pergunta no meu canal Pau Você vende churrasqueira Pra japonês Cara Vender churrasqueira Pra japonês Difícil São raros Porque o churrasco Que o brasileiro faz E o japonês faz É só dois tipos diferentes Não tem nada a ver O churrasco de japonês O churrasco de japonês É O carvão Fica desse tantinho assim Longe da grelha É muito pertinho E eles usam E eles usam Uma churrasqueirinha Que não serve pra nós O churrasco do japonês É um O bifinho É cortadinho Bem fininho Igual a gilete Que bota no carvão Faz assim Ó Duas Três viradas Já tá assado Aí Pode comer Já era É diferente do nosso O nosso tá longe da brasa Tem que estar aí Não tem nada a ver Mas eu vendo ainda Pra japonês Tem muito japonês Que me pede Churrasqueira E aí a minha vida é essa É fazer churrasqueira É fazer Vídeo pro YouTube Que nem esse que você tá vendo É essa minha oficina Bagunçada aqui Porque não dá tempo De mexer com nada Olha hoje Correria que teve Quem acompanhou a live Viu Eu Pauleira Falar em live Olha Eu tenho que te contar Essa história Eu me lasquei Véio Porque eu tava fazendo live Todo dia Puta que pariu Todo dia Mais de ano Fazendo live Tá dando até Uma graninha boa Fala Ah Isso aí não é por causa de live Larga a mão Abandonei as lives Falei Eu vou fazer Vídeo editado Só Caiu dez contos Véio da minha conta Do YouTube Dez mil ienes Porque eu não fiz live Parei com as lives Enfim Eu tava muito corrido aqui Não dava Eu queria dormir Eu queria descansar Então não dava Mas agora eu Parei e olhei Falei não Vou fazer live de novo Direto Todo dia É nóis Pau no gato E outro que eu gosto De conversar Eu gosto de trocar ideia Eu gosto de falar Olha eu aqui agora Do jeito que você tá vendo aqui Você fala Cara Que vídeo Do bem elaborado Mas meu Deixa eu te falar uma coisa Eu tô sozinho Dentro da minha oficina De croque Um frio da penga E conversando aqui Com a caixinha de fósforo Tem uma lentezinha Na minha frente Nem sei se tá gravando Tô falando com ela E aí Oi Tudo bem Tá piscando Acho que tá gravando Não sei De repente Você vai lá no computador Coloca Puta Mas não gravou nada Essa bosta É uma loucura A minha vida Mas é uma vida Que eu gosto E eu sou feliz Em fazer o que eu faço Eu queria mandar Um abraço pra você E aqui nesse vídeo Eu quero desejar pra você Um feliz ano novo E que tudo de bom Contença na tua vida Mas eu ainda vou fazer Um vídeo especial Só do ano novo Tá bom? Então se inscreva no canal Tá? Aciona o sininho Que nesse Nesse canal aqui Você vai ver muita coisa Que às vezes não tem Aproveito nenhum Pra você Vai falar Pô, vai que bosta Que nem esse vídeo Que você tá vendo aqui agora Eu acho que você Não aproveitou nada dele Mas Às vezes Eu vou mostrar alguma coisa Aqui que você vai falar Caraca, velho Que show Então eu aconselho Você se inscrever Se inscreve Dá seu like E aciona o sininho Quando eu postar um vídeo Porque eu sou meio aleatório Eu posto um vídeo Você vai falar Pô, que merda Passa pra frente Pelo menos você só sabe Que foi postado Quando eu postar um vídeo Você vai falar Pô, mãe Esse negócio que eu acho Você vai achar um negócio legal Pra você Tá bom? Por isso que eu falo pra você Se inscreve Deixe seu like Curte Compartilha Ajude nós a crescer Que nós Estamos juntos Você vai ganhar o prêmio Se você fizer isso Não vai ganhar nada Mas Pelo menos Nós é amigo Pelo menos Nós é amigo Tá bom? Eu gosto de você Pra caramba Eu espero que você Faça isso aí Se inscreve No canal Ai Se inscreve No canal Um beijo pra você Tudo de bom Deus abençoe você A sua família E a sua casa E ó Dia 5 Eu tô lá no broadcast Esse nome Eu tô na descrição Não vai lá conversar Afiado Eu tô com medo Será que eles vão fazer Umas perguntas Vou ter que falar Um negócio esquisito Das coisas Não sei da quanta Mas segue aí Seu Nutella Eu te amo Tchau Obrigado